Olá, gente! Bom, esse trio aqui tá muito legal, porque ela vende, eu improviso, e ele dá bronco em quem tá fazendo errado. Não, gente, brincadeira. Eu queria falar com vocês pra convidá-los para uma live. Será minha, da Sofia Matins. E a gente vai falar sobre o quê, Sofia? Sobre um programa de televisão que nós vamos fazer pra elevar a nossa classe de corretores de móveis. A gente vai elevar toda a nossa categoria, Luciano. E isso tudo graças ao convite do nosso presidente. Muito obrigado. Eu espero que vocês gostem, que a gente possa realmente valorizar a classe e falar com o nosso programa de televisão. Um beijo no coração. Vai ser um dia... Tá, vamos contar depois. Falta agenda data. É, então a gente conta depois, vocês vão ficar sabendo. Muito obrigado e até lá.